Na sexta-feira, dia 2 de setembro, as entidades gasparenses e governo estiveram reunidos no Hotel Raus para discutir as prioridades que, na visão dos empresários, deverá ter uma maior atenção do poder público na área de indústria e comércio. O conselheiro da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Blumenau, Laércio Morts, diz que o encontro é de grande valia para a aproximação entre entidades e executivo municipal. Esse grupo que se formou de entidades concluiu que a administração está muito longe da comunidade e há necessidade realmente da participação comunitária. Se o governo municipal não tinha as entidades próximas, as entidades estão se aproximando do governo municipal para participar do progresso do município. Esse é o objetivo, mostrar o poder de fogo das entidades privadas junto com o poder público na reivindicação dos direitos que o município tem. O advogado Valmor Beduski Jr. participou do evento e destacou a importância da União, deixando de lado as siglas partidárias. Gaspar vive um novo momento, essas novas lideranças que assumem entidades importantes como a SIG, como a AMP, a CDL, demais entidades de classe, a própria OAB, junto com o prefeito municipal, com a vice-prefeita, adotam uma nova postura, uma postura onde procuram firmar parcerias para todos juntos, unidos, lutar para o progresso de Gaspar, independentemente de questões político-partidárias, todos com um só objetivo, unir, unir para construir. O presidente da SIG falou sobre os objetivos e a preocupação com a atual situação e possíveis parcerias do hospital. A gente está num processo até de, digamos, de fusão à administração com o Hospital Santo Antônio de Blumenau, onde nessas tratativas, essa comissão vai contribuir também, junto com a comissão que existe, o Hospital de Gaspar e o Hospital de Blumenau, junto com os administradores de lá. Estamos esperando uma resposta do Conselho do Hospital Santo Antônio, para daí tomar as tratativas posteriores a que a gente foi conversado hoje. O prefeito Pedro Celso Zucchi e o presidente do Legislativo, Claudio Noro da Cruz Souza, aprovaram a iniciativa da aproximação do Poder Executivo, Poder Legislativo e entidades. Foi muito proveitosa a reunião, porque tivemos várias trocas de ideias, informações, que precisam realmente estar sendo debatidas no nosso dia a dia para o crescimento da nossa cidade. Acho que o objetivo principal é o crescimento, o desenvolvimento do nosso município. E quando se trata de fortalecimento, nós precisamos agrupar pessoas. E, felizmente, é um grupo bastante forte e eu acredito que o resultado será muito positivo. A pessoa que for indicada pelas entidades, ela tem um compromisso bem maior do que quando ela é indicada apenas por uma ou outra pessoa ou que vem preencher um cargo público por uma indicação política. Já parabenizei a todas as entidades de classe que estiveram aqui presentes e também como Poder Executivo. A ideia é justamente essa, pensar em Gaspar. Esse é o enredo dessa reunião, aproximar as entidades de classe com os poderes executivos e legislativos para que todos, todos, independente de bandeira partidária, novamente, consigam fazer um planejamento e um desenvolvimento melhor para o município de Gaspar. Obrigado. 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 Obrigado.